BR-202 recebe a instalação de radar em trecho que preocupava a comunidade. Esse é o assunto de hoje do Direto da Redação, que conta com o apoio da Ideal Veículos. O carro ideal para você está aqui. A BR-202 irá receber a instalação de 23 radares. Aqui em Xancherê, no trecho que passa próximo ao viaduto que dá acesso da cidade, também está recebendo a colocação do equipamento. O local é marcado frequentemente por acidentes de trânsito. Segundo o DENIT, neste trecho serão colocados dois radares, nos dois sentidos da via. Eles devem seguir a velocidade da via naquele ponto, que é de 60 km por hora. Outro local que também já recebeu a instalação de radar é próximo ao Trevo da FEME, no sentido Xaxim, a Xancherê. Também, segundo informado, os radares devem entrar em operação ainda neste mês de julho. O DENIT está aguardando a aferição feita pelo Inmetro, que é a última etapa do processo. Esse é o Direto da Redação, trazendo mais informações para você.